Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite, continuando o vídeo, não sei se vai entrar nessa ordem, mas hoje é domingo, estamos no rolê praticamente noturno, estamos voltando pra casa, fomos a Interlagos, agradecer a todos vocês aí pelo carinho que vocês tem para comigo, é impressionante, é muito louco, chega a ser alucinante, é Slumbergine laranja, olha Land Rover, bonito hein? Então, é gratificante, é emocionante, é comovente, nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida, muito obrigado, obrigado a vocês que me acompanham no meu canal aí, assistem meus vídeos, estamos sempre tentando melhorar de alguma forma, gravei vídeo aí que, infelizmente, acabou a bateria E eu pensando que estava gravando, inclusive saindo no túnel lá de Interlagos, daquele jeito, vocês já devem imaginar Os caras tudo sujeira Ai, cara, esse cara foi tudo em cana, tio, você tá de brincadeira? Imagina se eu tô num bagulho desse, meu, isso é louco, não posso, meu É, quinta-feira, teve o maior baculejo, se até ninguém que tava pondo gasolina no posto, sambou, velho Salve, 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 como é que é? 58 da sul, é isso? Salve, salve, 58 da sul Será que é isso mesmo, brother? É, rola Rádio Augusta, tio Tá, então agradecer a todos vocês aí que O maior carinho Lá em Interlagos foi muito legal Comentei no outro vídeo lá, as meninas que correm lá de Vou pecar agora se eu falar do que é, as meninas vão me matar se eu falar que é Que é algum carro Obrigado, obrigado Vou falar alguma motinha aqui, não é Mas se eu não me engano Era 135 Será? Ah Isso aqui é a nossa Augusta Ai Velha conhecida Os caras vêm jogando pra cima Fazer o que, né Pagode esquenta, hein, Tchu Babyfax, babyfax Tu montou em seus gerais na Augusta, hein, mano Como nos vários tempos Nos vários tempos era forrado isso aqui De cima e embaixo E domingão era o dia do flerte mesmo Starbucks Pagode esquenta, tchau, 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 tchau Fora da faixa Fora da faixa, fora da faixa Fora da faixa Pensa que não cansa Rolex de Montax E como cansa Anoiteceu em São Paulo Já viu, né, brother Já viu, né, brother Logo de ficar meio trash 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 Mão se cunhando Ai, tiozão Ai, caralho E obrigado aí a todos que foram na doação de sangue Essa semana vamos ter que ter um número, né Pelo amor de Deus, né, pro sangue Ajuda nós aí, mano Pra gente fazer um balanço geral Mostrar lá Falar o nome das pessoas que contribuíram lá De outros lugares, né Que tá tudo Lá com o Mike Tem alguma coisa comigo também Barulho estranho, mano É um helicóptero, tio Falando que é um balanço estranho Ele tá perseguindo nós É Será? Ai, tá parado ali, tio Nossa, mó buraco, hein Ah Então está esfriando muito Temos camisetas De manga longa Venda no site É o preço mais barato da internet Ótima qualidade Manga longa Temos os dois modelos Câmera e Youtubers Calma aí tio Foi justamente pensando nesses dias Que precisa camiseta de manga longa Pode usar por debaixo da jaqueta V8 Ó Vê que praça rosa Veio lotada de polícia Sujou, sujou Faramos a volta Por ali que será melhor Noi Trisciclo Locântio Locators É, o rolezinho serviu só pra mostrar pra vocês aí, mas o entardecer, anoitecer, típico de São Paulo, está acontecendo alguma coisa ali estranha Gente estranha Por isso aí, eu vou me dar, vai só ver, né E agradecer a todas as pessoas que escrevem Aí várias coisas Aí o moleque escreve assim Pô, não sei se você tá lendo esse e-mail Mas eu leio todos, brother Pode ter certeza que eu leio Alguns eu Dou uma resposta simples Né, mas É de coração Vixe, com o farol o bagulho já é louco Imagina sem farol É, imagina sem farol Calma aí Ai, puta merda Que perigo, hein, tio Só não virar pra esquerda Tá bom Oh, shit Come on, come on É, imagina sem farol É, imagina sem farol Então, essa semana eu aguardo todos vocês Mais uma coisa Trabalharemos sábado Sexta-feira santa Feriado No sábado estaremos trabalhando Beleza? Esqueci de falar Sábado iremos trabalhar Sábado de aleluia, né Se eu também não me engano Sábado de aleluia, né Gente estranha Homem de mão dada Lugar estranho É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então aquelas pessoas que não têm cartão ou as que têm cartão podem fazer na melhor forma que ele convier. Esse aqui é o caminho da loja, né? É só descer sempre reto aqui. E quando essa rua lá no final fizeram uma curva à esquerda, é a loja. Ah, que diferença, né? A vida noturna aqui é diferente. É só, obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.